Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do Boletim UFPR. Acompanhe comigo os destaques dessa semana na Universidade Federal do Paraná. No último domingo foi dia do vestibular da UFPR. 37.292 candidatos realizaram a primeira fase do concurso em locais de Curitiba e também em outras cidades do estado e também na cidade de Joinville, em Santa Catarina. 8.043 candidatos não compareceram, o que representa 17,74% dos inscritos. A prova transcorreu em clima de tranquilidade. A vice-reitora da UFPR, Graciela Inês Bolzon de Muniz, fez questão de ir cumprimentar alguns candidatos poucos minutos antes da prova. A divulgação dos aprovados da segunda fase está prevista para o dia 13 de novembro. A segunda fase acontece nos dias 3 e 4 de dezembro e cada candidato aprovado faz a prova na cidade-sede do curso que escolheu. Acompanhe mais a respeito da primeira fase do vestibular acessando o QR Code que está logo aqui abaixo. A UFPR está trabalhando para organizar e classificar o acervo de duas faculdades de Curitiba que encerraram as suas atividades nos últimos anos. O projeto é conduzido pelo Departamento de Ciência e Gestão da Informação da UFPR e também envolve outros cursos de graduação e pós-graduação da universidade. O trabalho até o momento realizou o diagnóstico, a higienização e identificação do acervo da Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras, a FACEL, e também da Faculdade Nacional de Curitiba, a FANAC. O objetivo é permitir aos estudantes que já passaram por essas duas instituições de ensino para que eles possam acessar históricos e diplomas de conclusão do curso. A Universidade e o Ministério da Educação firmaram um acordo para o desenvolvimento dessas atividades que envolvem também a pesquisa e a inovação na área da gestão da informação. Você pode saber mais sobre esse projeto acessando a matéria completa no portal da UFPR. Acontece durante essa semana na Universidade a Semana Lixo Zero UFPR. Promovida pelo setor de Ciências Biológicas, o evento traz várias atividades como mesas redondas, rodas de conversa, visitas guiadas e uma feira de economia circular e solidária. As ações são voltadas para todos os servidores, professores e estudantes da Universidade. Serão gerados certificados de participação em algumas dessas atividades. O Lixo Zero é um conceito que procura reduzir ao máximo o encaminhamento de materiais para os aterros sanitários ou incineração. Eles geram poluentes e também contribuem com efeitos nocivos ao meio ambiente, como o aquecimento global e o desperdício de materiais que poderiam ter outra destinação. Para participar, acesse a página do evento no QR Code logo aqui abaixo ou então no link da descrição desse vídeo. Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, e Noite na Taverna, de Aloysio Azevedo, são dois clássicos da literatura brasileira. Marília de Dirceu é uma obra poética escrita no século XVIII, durante e após o episódio histórico da Inconfidência Mineira. Fala sobre o amor, mas também não deixa de refletir esse período de tentativa de nosso país alcançar a liberdade. Já Noite na Taverna traz um enredo de terror e foi publicado na metade do século XIX. A Luísio Azevedo, o autor, morreu muito jovem e acabou influenciando gerações de poetas e escritores. Essas duas obras fazem parte da mais recente temporada do Entre Linhas. Você pode acompanhar esses e também outros livros lá na playlist que preparamos para você no YouTube da UFPR TV. Tenho certeza que você vai ver essas obras com outros olhos depois de assistir a esses programas. Então, não perde tempo! O Boletim dessa semana vai ficando por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho